Desde que eu comecei a falar de assuntos mais atuais, começando pelo Sega Fog, depois foi com anúncios da Nintendo, vocês começam me perguntar sempre quando acontece alguma coisa relacionada ao mundo dos games, para eu comentar. E aí hoje foi o dia do Xbox Series S, que foi oficialmente mostrado e foi revelado o seu preço. Vocês que me mandaram comentários falando isso e fala desse novo Xbox. Eu sinceramente ficava pensando realmente o que eu traria de novo, o que eu agregaria em informações que são mais ou menos Ctrl-C, Ctrl-V. Mas conversando com membros do canal, eu percebi que eu posso fazer algo diferente. Vocês estão ligados que eu não gosto de rumores. E também trazer algo vazio ou algo que todo mundo já falou também não é do meu feitio. No entanto, eu estou no Japão e eu posso falar para vocês como que foi essa notícia do Xbox Series X aqui no Japão. Primeiro vamos inteirar vocês, né? A Microsoft divulgou a imagem do Xbox Series S, a data de lançamento, 10 de novembro, tanto para a versão Series S como da Series X. A versão que foi mostrada hoje é uma versão digital. Ela não utiliza mídia nenhuma, apenas para downloads, coisa que não é de hoje. Se especula desde a sétima geração, quer dizer, há 14 anos, sobre o fim das mídias físicas. E é claro, isso está se encaminhando. Exatamente porque antes as mídias precisavam de um volume muito grande de espaço. Vocês podem ver que com disquete, cartucho, CD, DVD, Blu-ray, sempre foi para aumentar o espaço físico de informações na mídia. E hoje já não é tão necessário assim. Até mesmo as mídias físicas, o jogo não está lá dentro. Muitas vezes é só uma criptografia. E o jogo mesmo em si, você tem que baixar como se fosse uma mídia digital. Então, todo aquele espaço que era necessário, hoje já não tem mesmo tanta serventia. O legal mesmo é você poder ter a mídia, quem gosta de colecionar. Mas a gente também tem que dividir por partes tudo isso aí, né? Vamos falar primeiro do preço. E também o impacto do preço no Brasil. Algo que a gente tem que salientar é que 300 dólares para o lançamento de um console de nova geração é algo muito barato. Principalmente em relação à geração anterior. A oitava geração, ela começou de entrada com 400 dólares. Tanto o PlayStation 4 quanto o Xbox One. Só o Switch que foi lançado a 300 dólares. Mas o que a gente quer saber mesmo é o impacto no Brasil e quanto que isso vai custar no Brasil. A gente pode pegar de exemplo algo equivalente. Um PlayStation 4 de 500 giga, ou seja, a versão de entrada do aparelho, ele custa aqui no Japão por volta de 300 dólares. Esse mesmo modelo aí no Brasil custa por volta de 2.600 reais. Só que no Brasil as coisas são meio diferentes, né? Não existe apenas uma simples conversão. E o que acontece que é meio regra no mundo inteiro é que os valores são meio parecidos. E que eles não mudam durante toda a vida do aparelho. Apenas quando é lançado um novo modelo que ele cai de valor. E o aparelho de lançamento que herda, mais ou menos assim, o valor anterior. Aí no Brasil, além do imposto de importação, das taxas e do custo Brasil, acontece uma conta que eu não sei explicar sinceramente. E que coloca os videogames num valor estratosférico. E aí junta também que a equivalência de valores e o poder de compra do brasileiro caiu bastante, principalmente nos últimos anos de 2019 e esse ano de 2020. E pensando também no Switch, que também tem uma variação mais ou menos parecida com essa, e que foi divulgado que o preço aí no Brasil vai ser de 3 mil reais. Eu acho, sinceramente, que a Microsoft vai colocar um valor menor. Porque mesmo o aparelho não sendo mais montado aí no Brasil, a representatividade da Microsoft no país é bem grande. Isso fez com que desde a sétima geração, o Xbox se tornasse um console muito popular aí no Brasil. Xbox 360, por alguns anos, foi o videogame mais vendido do país. Isso de forma oficial, eu digo. Excluindo o mercado cinza. Uma palavra que está muito na moda ultimamente. Exatamente por todos esses fatores que eu citei, eu creio que o Xbox Series S, esse All Digital, ele vai custar menos de 3 mil reais. Não que isso seja muito bom. Apesar que videogame sempre foi um artigo de luxo no Brasil, esse valor está longe de ser o ideal. O outro assunto é, será que compensa você pegar um Xbox Series S em vez de um Series X? Bom, já se sabe que o desempenho do console também vai ser inferior. Não vai ser só as ausências das mídias. Isso talvez no início da geração não faça tanta diferença. Mas conforme as desenvolvedoras forem se acostumando com a plataforma e tirando o máximo dela, é capaz dessa versão de entrada, ela se tornar mais obsoleta que a versão X. Mas eu acho que na atual conjectura do Brasil para um brasileiro médio, não tem jeito. Vai ter que ser um Xbox Series S mesmo. Mas mesmo assim, vai ser uma máquina extremamente poderosa. Bom, o design eu não vou falar muito não. Porque ele parece realmente um ar-condicionado. Sabe aquela parte que fica do lado de fora? Ela realmente parece. Apesar de ser bem compacto, você vê pelo tamanho do controle que está do lado. O controle que está do lado é bem parecido com esse. Lógico, esse aqui é do Xbox One. E você vê do lado desse controle que ele é um aparelho bem compacto. Isso é um ponto positivo. E agora tem a questão. E aqui no Japão, como que foi recebida essa notícia do Xbox Series S? Historicamente, a marca não é bem vendida aqui no Japão. Em partes culpa da Microsoft. Em partes culpa das empresas japonesas, que não deixam a Microsoft ter o mesmo espaço. Os sites aqui do Japão foram bem econômicos. A 4Gamenet, a GameWatch e a It Media, elas basicamente deram uma notinha bem curta. Só mesmo mostrando o tweet oficial, mostrando a foto do aparelho. E com as informações de lançamento e preço e tal. Muita gente me pergunta por que o Xbox não vende hoje aqui no Japão. Se é preconceito do japonês em relação a uma marca estrangeira. Mas eu acho que não é preconceito. Porque iPhone não é uma marca nacional aqui do Japão. E é a marca de telefones que 99% dos japoneses usam. Mas algo que eu posso falar para vocês é que o Xbox não fica no setor de videogames. Quando você vai numa loja de eletrônicos aqui no Japão, sempre tem um setor reservado para videogames. E lá está a Sony e lá está a Nintendo. Agora o Xbox, ele sempre fica no eletrônico. Do lado dos aparelhos de DVD, sim. Aqui ainda tem muitos aparelhos de DVD. Dos aparelhos de Blu-ray, das TVs, das... sei lá. Dos aparelhos eletrônicos. Isso eu acho que é uma coisa bem a ser estudada. O porquê que isso acontece. Se fosse numa loja só, era compreensível, né? Mas isso acontece com regularidade. Então eu acho que isso é um motivo para se pensar, mas precisa ser estudado. Mas eu quero saber de você. O que você acha do Xbox Series S? O que você acha desse encaminhamento para o fim das mídias físicas? Você está interessado em comprar um Xbox Series S ou um Playstation 5? Me fala aí nos comentários. Estou muito curioso. Ah, e mais uma coisa. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Inclusive eu estou postando coisas do meu dia a dia no Twitter. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui no canal. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.